Salve, salve galera. Então, Calistenia Maia é um projeto aqui de calistenia, que a gente faz treinos aqui no Parque Ao Livre. Todos os domingos tem o nosso treino livre, que a gente apresenta um pouco do nosso trabalho da calistenia. E a gente tem esse projeto e hoje aqui é o nosso treino. Nós estamos aqui com o Samuel, que veio da Venezuela. Como estão? Meu nome é Samuel Zambrano, vim da Venezuela, estou aqui há uns 4 anos e conheci o John Calistenia Maia aqui e vim treinar todos os domingos. É isso. Então, ali nós temos o menino que veio de Arujá. Menor. Menor, conhecido como menor. Menor, meu nome é Daniel, tenho 13 anos e, tipo, pra mim a calistenia é um estilo de vida. Eu gosto de treinar não por obrigação, porque eu quero evoluir na vida mesmo. Quero participar de campeonatos e tudo mais. Basicamente isso. Aqui, ó. Salve, Salões. É, nosso representante também em competição. Fala aí, por favor. Quarto lugar aí na competição aqui de São Paulo. Cara, eu só quero o melhor agora, velho. Quero o primeiro lugar. Eu sou o campeão. Isso, o vice-campeão aí também, no Mineirão aí. Nossa, uma vez vai ser campeão, de verdade. É nóis. Meu nome é Samuel, outro Samuel. Meu sonho é ser atleta. Estou me tornando um atleta. Em dezembro eu vou começar a competir. Isso aqui é a minha vida. Isso me tirou da depressão. Isso me salvou. Encontrei pessoas que me salvaram, que me mostraram um estilo de vida diferente e fizeram eu sair do meu quarto pra eu viver. E mostraram que a alegria, a felicidade, tá no esporte, tá na vida. Que nunca mais tentar fazer e matar, desistir da vida. Isso que me tornou uma pessoa melhor hoje. Muito obrigado. Passando pro Léo. E aí, galera. Sou o Léo Pacífico. Sou campeão em Uberlândia. Top 4 de 50 atletas em Belo Horizonte. Com essa estrutura aqui. Comecei muito novo ali, que nem o nosso menor. Comecei com 14 anos. Eu fazia judô. E isso me influenciou a treinar pra ser mais forte no esporte. Do próprio judô. Só que depois que eu descobri o que eu podia fazer com o meu corpo. Aí eu conheci esse cara aqui, o John. Aí já era. Estamos aí divulgando em escolas, em eventos. Aqui no Maia todos os domingos. E hoje a gente está realizando o nosso sonho de 5 anos. Conseguimos autorização aí graças a algumas reuniões. E o John presente em todas elas. E é isso. Vamos pra cima. Tchau. Tchau.